A bola sai pro jogo, a marcação do Brasil, no campo de apaque, tomou o Everaldo, bateu pro gol! Na semifinal, é lógico, estamos todos eufóricos, mas queremos de imediato aproveitar as presenças Aqui na Rádio Comerciales, em seus estúdios, de onde falamos, do técnico Zagallo Este grande artífice da seleção brasileira, que vem realizando uma trajetória notável E do gaúcho Everaldo, de magnífica atuação no prélio de hoje E que recebe, inclusive, um doge d'arte zero quilômetro, que receberá quando chegar a Porto Alegre A estrela dourada na bandeira do Grêmio foi uma homenagem ao lateral esquerdo do Brasil campeão de 1970 Comandado por Zagallo Infelizmente, Everaldo nos deixou de forma precoce em um acidente de carro em 1974 Mas Zagallo não era muito bem quisto pelos gremistas Em 1997, deixou Paulo Nunes fora das cordas de finais da Libertadores Prejudicando o Grêmio, levando o atacante para a Copa América e não o utilizando Então os gremistas têm essa mágoa do Zagallo Até porque o Grêmio tinha grandes chances de ser, já naquele momento, tricampeão da América Outra forte lembrança dos gremistas com o Zagallo foi o abandono de Arilson Da seleção pré-olímpica de 1996 Apesar que na época ele já era jogador do Kaiserslautern A pergunta ontem ficou sem resposta Todos queriam saber para onde foi o jogador do Kaiserslautern Que no sábado à noite fugiu da concentração Irritado com a atitude do jogador, Zagallo foi claro Eu estando dentro da seleção brasileira, nunca mais A Copa da Libertadores, Arilson aos 22 anos Foi vendido para o Kaiserslautern da Alemanha Por 3 milhões e 200 mil dólares O futebol de Arilson também impressionou Zagallo Que o convocou pela primeira vez para o amistoso contra a Argentina ano passado Arilson foi expulso logo que entrou Mas voltou a ser chamado por Zagallo para ser titular da seleção na Copa Ouro nos Estados Unidos O que fez com que Arilson abandonasse a seleção brasileira Foi o fato dele não ter ficado em nenhuma das partidas no banco de reservas Atitude que Arilson não se arrepende Primeiro jogo eu não fiquei nem no banco Aceitei o segundo jogo também Terceiro jogo eu subi a minha cabeça E pensei, repensei Achei que era melhor Era melhor vir embora E tomei a decisão Agora graças a Deus eu acho que foi na hora Foi a melhor decisão O importante é que estou de cabeça erguida de novo para voltar para a Alemanha Você pediu para sair da seleção? Eu pedi não para sair da seleção Eu pedi para eles me liberarem Por um jogo na Alemanha que eu tinha dia 27 Eles falaram que não iam me liberar Então eu falei, vocês não estão me aproveitando na seleção nem no banco Vocês poderiam me liberar para me jogar dia 27 e dia 28 estaria de volta Eles não quiseram me liberar Aí eu falei que iria embora a qualquer momento E o que aconteceu? Um recado para o Zagallo Um recado que eu respeito muito ele É um excelente técnico Só que eu achei que a melhor atitude minha no momento era ter vindo embora Porque eu não queria brigar com ninguém na seleção Me deu bem com todo mundo, principalmente com os jogadores Então eu achei melhor vir embora para não arrumar confusão Nenhum atrito diante dos meus colegas Talvez um dos motivos de Zagallo não gostar muito do Grêmio É o retrospecto dele como treinador nos enfrentando Em 14 jogos o Tricolor venceu 9 vezes Empatou 3 e perdeu 2 Uma das mais sonoras derrotas do Velho Lobo enfrentando o Grêmio Foram em 5 a 1 Na Libertadores de 1984 O Zagallo comandava o Flamengo Na gelada Porto Alegre O Flamengo Que já está sendo chamado de Alegria dos Pampas Entrou numa fria E foi arrasado pelo Grêmio Pois é, o Flamengo levou uma chinelada ontem Por um resultado que poderá comprometer as suas chances Na Libertadores América Em função da desvantagem no saldo de gols O Grêmio ontem beneficiou-se de tudo Da maior envergadura física dos jogadores Do maior entrosamento Da força E até mesmo do frio O Flamengo foi um fracasso completo Começando na sua defesa Onde as reservas não estiveram ao nível dos titulares No meio campo sem a menor combatividade E no ataque Até o Ebeto Sumiu quase que por completo Zagallo vai ter que reformular tudo Mudar a sua própria concepção de jogo Porque ontem A coisa foi simplesmente catastrófica 5 Talvez tenha sido demais Olha o lançamento Subiu o China Tirou o Bigu No bate-a-rebate Olha a sobra Bateu o Renato De perna esquerda Agora batida Gol Gol Do Grêmio Oswaldo Aos 5 minutos e 34 Aí do João Paulo Levantou Buscou a penetração Do Tita Bateu Gol Do Flamengo Penetração de João Paulo Pela esquerda Veja aí no replay Pro Renato Tem o Tarcísio Fechou Tem o Tarcísio Fechando o Oswaldo Pela direita Bola passou Subiu Gol Do Grêmio Caiu Aos 23 minutos e 30 Já vem chegando o Paulo César Já vem chegando o Paulo César Renato está pela esquerda Passou o Paulo César Vai pro fundo Levantou A bola passou Olha o Oswaldo Gol Do Grêmio Oswaldo Tentou voltar Conseguiu Boa bola pro Paulo César Levantou no segundo poste Olha o Renato Gol Do Grêmio E com muita facilidade Veja de novo Está respeitando muito a equipe do Flamengo Mas eu principalmente Tinha muita coisa pra provar Para aquele pessoal principalmente do Rio e São Paulo Que não acreditaram em mim na seleção Então no momento que eu tenho liberdade Como eu tenho aqui no Grêmio Pra mostrar meu futebol Isso aí aprova Eu acho que não só eu Mas como todos meus companheiros Fizemos uma grande exibição Olha, olha Complicou o Tarcísio Saiu do gol O Fijão Bateu o Tarcísio Gol Tarcísio aos 38 minutos e 50 A vitória não temos que discutir Porque o Grêmio é uma equipe mais de experiência Sobre aproveitar os erros Justamente do nosso setor defensivo O que o Renato falou pro senhor Antes do jogo Que daria a goleada Foi isso? Não, nós estivemos falando Vamos vencer o jogo E o Renato disse assim Cuida de ti pra não perder a conta dos gols Cinco Talvez tenha sido demais Talvez tenha sido demais Talvez tenha sido demais Tchau 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 Tchau